Música 2020 começou com uma queda de braço entre o Palácio do Planalto e o Centrão pelo nosso dinheiro. Estavam em jogo 30 bilhões de reais do orçamento. O Congresso tentava puxar a grana para o seu lado de olho em obras e investimentos nos estados em ano de eleições municipais. Já o governo queria manter o controle desses recursos, alegando que poderia faltar dinheiro até para pagar água e luz dos ministérios. A discussão, que começou ainda durante o recesso parlamentar de janeiro, se arrastou até março, entre indiretas e recados ácidos do general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional e de Rodrigo Maia. Geralmente na vida, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ganhando equilíbrio, experiência e paciência. O ministro, pelo jeito, está ficando mais velho e está falando como um jovem, um estudante, no auge da sua idade, da sua juventude. No fim das contas, governo e parlamentares repartiram o bolo, mas a aplicação desses recursos acabou sendo atropelada pela pandemia da Covid-19. Foi com o início da pandemia que Bolsonaro, depois de ter participado de manifestações com pedido de fechamento do Congresso, mudou de atitude em relação ao Parlamento e começou a se aproximar de lideranças do Centrão, antes demonizadas pelo governo, como o deputado Arthur Lira e o senador Ciro Nogueira, presidente nacional dos progressistas. Ainda em 2019, em seu primeiro ano de mandato, Bolsonaro já havia flertado com algumas bandeiras do Centrão, ao deixar de lado o combate à corrupção e temas como a prisão de condenados em segunda instância. Mas foi nesse ano que ele se misturou de vez com a ala fisiológica do Parlamento e escancarou o Tomalá Daká para tentar construir uma base no Congresso. A portas fechadas, o presidente começou a receber no Planalto lideranças de partidos como o PL de Valdemar Costa Neto, o PSD de Gilberto Kassab e o Republicanos, ligado à Igreja Universal, além do progressista de Ciro Nogueira. Em um dos encontros com Arthur Lira, o alagoano que é réu por corrupção no STF, o presidente chegou a gravar um vídeo para a família do deputado. Olá, Angela. Olá, Álvaro. Jair Bolsonaro. Estou com o lado aqui do maridão, do pai. Um grande abraço a vocês dois. Tamo junto aí. Valeu. São grandes fãs. Toda hora me pediam isso. Valeu, valeu. Um abraço a eles. Acreditando que, em troca, teria apoio no Congresso, Bolsonaro rasgou uma promessa de campanha e entregou cargos estratégicos do governo para os partidos do Centrão. O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, por exemplo, foi para o PP, assim como o comando do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que tem um orçamento bilionário. Ciro Nogueira, o ex-lulista, que começou a ser chamado de filho 05 de Bolsonaro, garantiu ainda a Codevasf, um dos órgãos de onde mais sai dinheiro para municípios. Kassab colocou a mão na Funasa. Isso só para citar alguns exemplos. O loteamento de órgãos federais entre apadrinhados de caciques partidários se intensificou em junho, após a prisão de Fabrício Queiroz. Enquanto isso, na gaveta de Rodrigo Maia, se acumulavam pedidos de impeachment do presidente, que se viu obrigado a se agarrar de vez ao Centrão. Nessa toada de garantir a sobrevivência política, Bolsonaro trocou o líder do governo na Câmara. Saiu o bolsonarista Vitor Hugo e entrou o velho conhecido expoente do Centrão, Ricardo Barros, que já liderou também governos petistas. Além de cargos, o Planalto valeu-se da pandemia para abrir o cofre e jorrar dinheiro em meio às negociações políticas. Quase 14 bilhões de reais foram liberados de uma só vez pelo Ministério da Saúde para municípios estrategicamente indicados por deputados e senadores recém-aliados do governo. A manobra orçamentária foi tamanha que, em novembro, Paulo Guedes teve de fazer um remanejamento em diversos ministérios para garantir mais dinheiro para obras, ainda em 2020. Foram seis bilhões de reais liberados para que os ministros Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, e Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, atendessem às ordens do Centrão. Foi nesse contexto que Bolsonaro passou a viajar pelo país, visitando currais eleitorais desses políticos, principalmente no Nordeste. O ano termina com Bolsonaro casado com o Centrão. Arthur Lira, aliás, será o candidato do presidente na sucessão de Rodrigo Maia. E também há a possibilidade de o presidente voltar a se filiar ao PP. Em 2021, a tendência é que Bolsonaro, fissurado com sua reeleição, estreite ainda mais a relação com esse grupo político. Augusto Heleno terá que mudar de musiquinha. Se gritar, pega Centrão. Não fica um, meu irmão. A CIDADE NO BRASIL